Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre uma decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, aqui da segunda região de São Paulo, pela qual o tribunal reverteu uma justa causa, aplicada por uma empresa, a um trabalhador que, mesmo comprovando que ele não exerceu, que ele não cumpriu determinadas obrigações, ele estava no direito dele de resistência. Bom, esse processo é um processo bastante interessante e que demonstra claramente o que a gente tem falado aqui no nosso canal e em diversos artigos do nosso canal do Saber a Lei. A gente sabe que a justa causa tem uma série de motivos. Desídia, que são pequenas infrações cometidas pelo trabalhador, embriaguez, abandono de emprego, condenação criminal, enfim, existem uma série de motivos que levam o direito da empresa a dispensar o trabalhador por justa causa, que é uma penalidade máxima, o trabalhador sai apenas com saldo de salário, então é uma penalização, é uma rescisão de trabalho que gera uma penalização grave ao empregado. Então existe ali uma série de fatores que levam a possibilidade da empresa de dispensar esse trabalhador por justa causa. Ocorre que a gente vem aqui reiterando em diversos artigos e vídeos dizendo que a justa causa só pode ser aplicada em casos gravíssimos, de extrema gravidade. Ela não pode ser um artifício para que a empresa dispense esses trabalhadores de maneira a poupar recursos ou a gerar economias. E o tribunal regional aqui de São Paulo acabou confirmando essa tese através de uma decisão bastante interessante, pela qual uma empresa, pela qual nós vamos deixar o número aqui do processo aqui na tela, para quem tiver curiosidade, a empresa dispensou esse funcionário dizendo que ele se negou a fazer determinadas tarefas, a cumprir regras do seu contrato de trabalho. De fato, isso restou comprovado no processo de que houve realmente que esse empregado, de fato, ele se negou a cumprir determinadas tarefas, determinadas funções. Ocorre que também no processo restou comprovado que a empresa estava deixando de remunerá-lo. Há muitos meses, a empresa não pagava as comissões que esse trabalhador tinha direito, não apenas dele, mas de dezenas de outros funcionários. E por esse motivo, o trabalhador acabou criando uma resistência, ou seja, se negando a cumprir o seu trabalho. O tribunal entendeu que a justa causa não era devida, porque o trabalhador tem um certo direito dentro dos limites da ética de oferecer resistência contra abusos, contra ilegalidades proferidas pela empresa. O interessante dessa decisão é que ela comprova algo que a gente tem falado ao longo do tempo, que a justa causa é somente para casos graves. E, neste caso, a justa causa não se confirmou porque o tribunal entendeu que o trabalhador também merece respeito e é direito dele ter uma certa resistência contra a ilegalidade. Qual a ilegalidade? Nesse caso, já havia meses que a empresa não estava pagando o seu salário, a sua remuneração, de maneira correta. E, por esse motivo, ele acabou se negando a cumprir determinadas tarefas. Analisando todo o conjunto de provas e todas as circunstâncias fáticas do processo, o tribunal acabou por decidir e de maneira muito acertada que a justa causa, neste caso específico, não era devido. Bom, se você quer saber mais sobre esse assunto ou mais sobre as regras do contrato de trabalho, a gente pede que você se inscreva aqui no nosso canal do Saber a Lei e visite o nosso site também que lá tem dezenas de artigos sobre o tema. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho